Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, olha nesta segunda-feira dia 6 de novembro, aproximadamente meio milhão de endereços de São Paulo ainda permanecem sem fornecimento de energia elétrica, de acordo com informações da Enel. Essa situação persiste desde a ocorrência de uma tempestade que afetou a capital paulista na última sexta-feira do dia 3. E como pedir indenização por prejuízos causados pela falta de luz, pois com a falta repentina de energia elétrica, aparelhos eletrônicos ou eletrodomésticos estão propensos a serem danificados. Além disso, alimentos conservados nas geladeiras também podem ser desperdiçados. A solução para moradores pode ser uma queixa no call center, nas lojas de atendimento ou no site da Enel. Mais informações e dicas você tem acessando ao nosso site. E a orla da cidade do Rio de Janeiro continua sujeita à ressaca nesta segunda-feira dia 6. Neste último domingo, dia 5, fortes ondas invadiram o calçadão e chegaram a atingir a rua em trechos da zona sul, como Ipanema e Leblon. Frequentadores da praia foram surpreendidos pelo aumento repentino do nível do mar, quando estavam ali na areia. Os bombeiros tiveram que resgatar duas pessoas no mar em Ipanema, na manhã deste domingo. O grupamento marítimo da área mantém buscas por um adolescente que desapareceu depois de mergulhar. Isso com a ajuda de motos aquáticas, helicópteros e drones. E a partir de hoje, a nova carteira de identidade está sendo emitida. A primeira via da SIM e a renovação do documento são fornecidas gratuitamente, sendo que uma taxa estabelecida por Estado será aplicada apenas para a emissão da segunda via em caso de perda. Vale ressaltar que a renovação não é compulsória e a substituição poderá ser realizada gradualmente até 2032. A nova carteira de identidade está disponível em formatos físico e digital. A versão física é confeccionada em papel moeda, contendo marcas d'água da imagem do território nacional e do brasão da república, além de detalhes de segurança sigilosos. Um QR Code possibilita a validação eletrônica da autenticidade do documento. Uma jovem filma sua própria morte no momento em que um tiro é disparado pelo próprio namorado. O crime foi registrado no sudoeste de Goiás. A jovem estava conversando com o então namorado, quando foi baleada. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22 horas do sábado passado do dia 4. Conforme registrado no boletim de ocorrência, a equipe foi chamada para ser dirigida até o Hospital das Clínicas, onde a jovem, identificada como Lely Gabriele Alves, havia sido admitida com ferimentos por disparo de arma de fogo. Quando a equipe chegou, infelizmente, a vítima já estava sem vida. A jovem que filmou quando o namorado a matou tinha sido ameaçada, diz uma amiga. A amiga relatou que a conversa ocorreu aproximadamente há um mês atrás, quando Diego e Lely estavam separados. E em mais uma ação ostensiva da Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires, os agentes de segurança da cidade atuaram diretamente na apreensão de dois suspeitos que tentaram roubar um motoboy ali na Avenida Francisco Monteiro na última semana. A dupla abordou o entregador quando ele parou para ajustar a corrente da motocicleta que havia soltado. Os suspeitos se aproximaram do dono da moto e ofereceram ajuda, o que foi recusado pelo motoboy. E foi neste momento em que um dos homens da a dupla avançou para cima do condutor e aplicou um golpe conhecido como mata-leão a fim de render o entregador. E ao tentar fugir com a motocicleta e como a corrente ainda não estava corretamente ajustada, a dupla não foi muito longe, já que a correia do veículo escapou novamente. Os homens correram pela Avenida, mas foram capturados pela Guarda Civil Municipal. Ainda em poder da dupla suspeita, os agentes de segurança receberam informações que os indivíduos, eles haviam ameaçado de morte um motorista de ônibus após negar-lhes carona. A Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires conduziu os suspeitos até a delegacia da cidade, onde permanecem à disposição da justiça. Acompanhe essas e outras acessando o nosso site www.canalnbs.com.br e se inscreva também em nosso canal no YouTube. Agora estamos também no WhatsApp. Receba também as notícias direto do seu celular, além de todas as outras redes sociais. Um grande forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti